Fala galera, aqui é o meu canal TudoBungu, vocês já estão começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero levar Tac Tac Dash, vou começar Continuar Vamos lá Vamos lá Olhe Posso perder o batinho Ah tá, vou apertar Ah tá, vende Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passei de mãe Ai, perdi de novo Sou ruim Galera Ui, quase Morri de novo Tô ruim Opa Gente, o que tá acontecendo? Ele me perdi de novo Ai, perdi de novo Vamos lá Vamos lá Apertou, apertou 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 Vamos com calma É Passou 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 Ai, caça Bolas Eu vou passar Não quero demorar Tô errando Tô errando Vamos lá Tô errando aqui Vamos lá Vamos lá Ui Oxe, mas eu pulei, galera Eu morri de novo Ai, caça Eu morri de novo Ai, caça Passou Ah, não Eu pari a passar Ai, eu vou passar dessa fase Já vou Não, eu vou passar Peraí Passa Não passei ainda Não passei ainda Gente, o que que tá acontecendo? Por favor, ele me explica Sou muito ruim Vamos agora Vamos lá Com calma Expira Ai, passei É isso, galera Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau Caramba, nesse show Fui ruim mesmo, hein? Hum Ih, que seu